One last one one! Olha o Bobchiata, meu Deus! Começa o segundo tempo! O goleiro Enzo, no reflexo, conseguiu jogar pra escanteio Salvou o time do Grêmio O São Paulo busca reverter a situação O Grêmio busca aumentar 1... Vamos ver o que acontece. Grêmio e São Paulo. Lá vai Rafael Pierre. Foi bem marcado pelo Flister. Flister. Rafael. Perdeu. Perdeu para Luca. Thiago. Olha o chute cruzado. Começa o segundo tempo para valer. Aqui no Tijuca Tênis Clube. Vida que segue. Vem Rafa. Tira a porta. 1 para o 2 a 1 Grêmio. Gabriel Hideck. Chuta em cima do Lucas Rainha. Foi lá. Ele ganha o lateral. Olha o Thiago. Bateu. Depende o goleiro. O goleiro do... Solta. O goleiro dependeu. Vida que segue. Gabriel Hideck. Tocou por último nela. A bola bateu do Luca. O Luca jogou para fora. Atrás dele, Rafa. Isso, Rafa. Aí, aí. Davi, olha o Rafa. Davi. Rafa. Deixa ele com o Davi, Roberto. Jogo paralisado. Bola do São Paulo. Aí, a bola agora é do Grêmio. Abre, Mourga. Abre, Mourga. Vamos ver aqui, ó. Vamos, Mourga. O gol. Ih, meu Deus. Rafa é o Pierre. Que longo, Pierre. Ele vai sozinho, mas adiantou muito. A bola foi para fora. Vamos ver o que vai acontecer. Gabriel Hideck. Contra o Rafael. O Pierre é o grande doado do jogo. Você vê que... Quando o Hideck está na bola, o Pierre marca ele e vice-versa. Tendo um doado individual. Olha a pancada. Tiro de verba. Bola do São Paulo. Vai, Rafa. Arroubou, arroubou. Matheus. Lucas, Rainha. Perda para Thiago. Flister. É do São Paulo. Lateral. Davi, Rafa, Rafa. Aqui, Rafa. Aqui, Rafa. Aparece mais, Davi. Aqui no meio, Davi. Sai da direita, Davi. Oh, Rafa, oh, Rafa. Vamos ver o que vai acontecer. Você vai estar aqui. Você não pode ir de lá, cara. Davi, você é do seu lado. Tá? Não fica perdido em campo, Davi. Vem, Rafa, aqui. Vai, Rafa. Para frente, para frente. Vamos, vamos, agora. Partiu. Vai nele, vai nele. Gabriel Hideki ganhou do Luca. Ele mandou o Brago para o gol. É do Grêmio. Gabriel Hideki é o nome da Fena. Gol legal do Grêmio. Terceiro gol do Grêmio. Gabriel Hideki é o nome da Fena. Gol legal. Gente, vamos longe. Vamos lá, parte no chute. Fecha o chute. Fecha o chute. Recomeça o jogo. O São Paulo tenta com o Rafael Pinha rebolaçar. Saiu. Vida que segue. Olha o Pinho. Oh, meu Deus do céu. Vem, 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 vem. Cobertura, Davi. Cobertura, Davi. Vem, porra. Gabriel Hideki chutou. Segue o jogo. Tiro direto. Segue o jogo. Tiro direto. Rafaela Pinha rebolaçar. Rafael Pinha rebolaçar. E o gol do São Paulo Futebol Clube. Gol do São Paulo. Rafael Pinha rebolaçar. Diminui o tricolor paulista. Ele mandou muito bem. Que jogo sensacional. Daqui, Guilherme. Ganhou, ganhou. Vai, Matheus. Vai com ele. Corta aí. Nossa, nossa, nossa. Três. A dois para o Grêmio. Para aí. Vai na hora. Escutou? Para. Parabéns, cara. Três a dois. Três a dois. Asturo, deixa eu virar. Aparece ali, Alberto. Aparece. Aparece, cara. Bora, nossa. Boa. É nossa. No meio, no meio. Aí. Continua o jogo. Vem, 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 vem. Luca de novo. Esse cara é perigoso. Opa. Para o jogo. Vindo a bola, Luca. É o Grêmio do Pachão contra o São Paulo do Bonner. É o Grêmio do Plávio Pachão contra o Tricolor Paulista de William Bonner. Aí, Davi, não vai mais. Vai, velho. Vai. Está perdendo. Juiz, está na frente do Valerio. Pode ficar. Isso aqui não é fraldinha não, pô. Está na regra. Pode. Está perdendo, rapaz. Vamos ver que eu não consigo cair não. Caramba, aí. Está mudando a regra no meio do jogo. Aí está certo mesmo. O árbitro vai autorizar. Ah, o Tabaru São Paulo do Bonner. Davi, mais atrás um pouquinho. É o Luca. Mais atrás um pouquinho, Davi. Luca de novo. Ele marcou outra volta. Para, o Grêmio... Davi, atrás, Davi. Futebol. Não, Davi, atrás. Porra, para o São Paulo do Futebol Clube. Entra, Alguém. Entra. Aí, aí. Você, Davi, vai atrás, para a guerra. Vai rolar, vai chutar. Entra, pô. Tem que entrar, pô. Tem que entrar, pô. Tem que entrar, pô. Fidec chega aqui em dois segundos. Tem que ficar no marco dos pênaltis, no Davi, pô. Olha lá. Ele vai acertar, essa. Alta, barutinha do São Paulo. Os juízes vão autorizar. Luca de novo. Gol. E o gol. Gol. É dele de novo. Luca. Uma palada de falta. Mandou um pancadão. No canto direito do goleiro Enzo. 3x3. Empate. Vem, Davi. Tira. Vem, Davi. Vem, vem. Tira, Davi. Tira. Ganhou, Davi. Ganhou, Davi. Ganhou, Davi. Ganhou, Davi. 3 Grêmio. 3 São Paulo. Bora, Davi. Isso aí. 10 minutos. Vamos tomar um café agora. Tomar um copo d'água. Vamos tomar um revêxco de maracujá. Vamos, vamos. Vamos tomar um revêxco de maracujá. Voltamos depois do break. Voltamos já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.